Nós temos um apóstolo que já passou por tudo isso, que é anjo de Deus, para nos orientar, para nos consolar na hora da aflição, porque não é fácil na hora da doença, na hora da hemodiálise, na hora que sai o diagnóstico médico errado, equivocado, e você precisa de alguém para te consolar, Jesus precisou, e é na igreja pastora, é nos cultos de segunda-feira, é nos cultos de quarta, terça-feira é na manhã da graça de Deus, domingo de manhã, domingo à tarde, é aqui nesta casa, que você vem receber o consolo, o carinho, o cuidado, e é aqui que você pode suplicar, você pode chorar, você pode expor a Deus, porque Deus ouve e te dá a vitória, Deus ouve e te dá a vitória. Em Apocalipse 2 e 3, nós vemos Deus dizer, ao anjo da igreja, escreve, depois você vai ver na sua casa, ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Tiratira, ao anjo da igreja de Laodicea, ao anjo, porque muitas pessoas dizem, não, mas o pastor não é o anjo, o pastor, o apóstolo é o anjo das nossas vidas, porque é ele que Deus tem usado para restaurar famílias, restituir integridade emocional, física, anjos de Deus. Vamos voltar ao versículo 39, bispo Mussolá. Jesus, diante de todo aquele martírio que iria viver por minha causa e por sua causa, diga obrigada Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigada, porque não é só um filme do Mel Gibson, não é só um ato de Páscoa, é real! Real Sandra, aconteceu, ele verteu o sangue, ele sabia o que ia passar, inocente, ele sentiu o pecado, ele sentiu a dor, a amargura, a angústia, essa angústia que as vezes você sente no teu, tua alma, no teu âmago, Jesus sentiu. Prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu pai, se possível, tem hora que a gente pede a Deus, Deus, se possível, abre um buraco e eu quero sumir, não é verdade? Afasta de mim tudo isso que eu tenho que passar. Mas a chave para que a vida e a súplica sejam ouvidas e a vida mude, está na última frase deste versículo. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aleluia, Jesus! A chave para que o reino de Deus, a paz, a mente de Cristo abete em nós, para que nós vejamos o mover extraordinário de Deus em todas as áreas das nossas vidas, está na vida financeira, afetiva, familiar, todas as áreas. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Porque muitas das vezes, nós queremos que as coisas se deem da forma que nós achamos melhor, não é verdade? Nós somos humanos, óbvio. Queremos da melhor forma para nós. Mas o próprio Jesus, na figura de filho, ele disse para o pai, pai, seja feita da tua vontade. Quando oramos, pastoralia, por uma coisa, seja ela que nos aflija, seja ela boa ou ruim, nós temos que pedir que seja feita a vontade de Deus. Não adianta somente dividir com os melhores amigos, com os parentes, o que você deseja, o que você precisa, o que você está vivendo. Não é só você suplicar por atenção, ou até mesmo abrir o seu coração para algumas pessoas. Não. É você abrir o coração para Jesus. É você suplicar em oração a Jesus. E é você fazer o que no final disso tudo? Todavia, Senhor, que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Porque Jesus, ele naquela hora nos ensinou que é necessário fazer conhecido diante de Deus tudo. Tudo. Porque os discípulos não foram capazes nem de dar uma força para ele, Cristina. Márcia, quantas vezes você precisa de uma força, um ombro amigo. Todo mundo precisa de um ombro amigo, dizia o personagem do ato de Páscoa. Então, eu vou ajudar a levar a cruz. Serenino. Ficou famoso só porque ajudou Jesus. Todo mundo precisa de um ombro amigo. Nesta igreja, você tem muitos ombros amigos. Anjos que te estimulam a saber que vai haver uma via cruzes. A saber que vão vir as dificuldades. A saber que quando você estiver por cima, você continuará sendo a pessoa humilde, a pessoa boa, a pessoa amável, a pessoa confiável. Você não vai mudar a sua personalidade. Quando você ficar curada, você vai ser a melhor pessoa, a melhor mãe, o melhor marido. Uau! Não seja como eu quero, mas como tu queres. No tempo, então, você está dizendo para Deus que é do jeito que Ele quer. Não é do jeito que você quer. Mas quando Deus começa a agir, você diz, mas eu estou cansado. Eu tenho que ir na pastora Rosa para alisar o meu cabelo. Eu tenho que... Não tem que. Você tem que dizer, todavia, Senhor, faça a tua vontade. É um martírio, é um calvário ter uma doença na família. Ter uma pessoa adicta à droga na família. Ter uma pessoa de mau caráter. Às vezes, próximo, no trabalho. Ter uma pessoa que dá cabo das emoções, que as emoções chegam até a morte. Todo mundo está com frio ou é impressão minha? Está todo mundo com frio? Bispo, está todo mundo encolhido. É melhor diminuir o ar. Antes que meu cabelo encolha também. É que eu estou vendo que está todo mundo... Por favor, pode desligar o ar. Se eu suar, todo mundo já sabe o que vai acontecer. Corta isso, pelo amor de Deus, viu, bispo Zé Carlos? Edita essa parte, pelo menos. O bispo diz, não é que fica natural, tá? Mas não precisa, né, expor a nudez da bispo. Cabelos para cima. Amados, todos nós, em algum momento da vida, passamos por uma via cruzes. Todos nós, por um dado momento, parece, parece, dizia o hino que cantamos no início, que estamos sozinhas. É difícil. Às vezes, aquela pessoa que você mais confiava, destrói as suas emoções, desanima. E o que você faz? Você faz, Senhor, está doendo. Está doendo até a morte. Se for possível, fulmina a pessoa. Não foi isso, pois não? Fulmina o chefe. Está rindo. Agora caiu a ficha, né? Vamos acordar. Se for possível. Se for possível, Senhor, tira esse problema todo que está acontecendo. Todavia, Senhor, eu sei em quem tenho crido. Todavia, Senhor, eu sei que Tu tens o melhor. Todavia, eu sei que eu vou passar por isso, mas eu ressuscitarei. Todavia, faça-se a Tua vontade. Oh, aleluia, Jesus. Não seja como eu quero. Quantas vezes, quantas vezes nós queremos resolver as coisas da nossa forma? Quantas vezes nós fazemos as coisas parecerem mais difíceis do que já foram? Ou já tenham sido? Mulher, homem de Deus, você que está aqui nesta tarde, você a cada dia é melhor. A cada dia você é mais confiável. A cada dia tu és mais forte. Sabe por quê? Porque Jesus sofreu tudo aquilo que você já sofreu. Jesus passou por coisas piores do que você já possa ter passado. E Ele ressuscitou. Isto vai passar. E a vitória é Tua. Não há como ser diferente, pastora Lídia. Não há. Sabe o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu quando Jesus disse, Todavia, seja feita a Tua vontade. Não aconteceu nada. Não mudou. Não mudou. Não mudou. Não mudou.